Oi papai, oi mamãe, oi Valentina, oi Helena, a tia B está com muitas saudades. Hoje eu venho aqui com mais uma atividade super legal. Nós já encaminhamos um vídeo com uma música do rock das frutas, que são os dedoches, esses dedoches estão sendo encaminhados na sacola para brincar com as crianças, para cantar junto com elas. Elas não conseguem colocar nos dedinhos, mas pode deixar perto para elas pegarem e brincarem. Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima!